Estamos de volta! A casa é sua! Toda sua! E gente... Por favor, organize, tá? Tá, eu arrumei tudo aqui, já tá tudo arrumadinho. Todo dia tem que passar pano, varrer, guardar. Essa é a vida do adulto. É? Veja bem-vindo. Ainda tem boleto pra pagar? Sim! Ai, pai do céu! Quero voltar! Não, fique! Fique, porque olha só, Israel, não pode voltar. E eu quero te contar uma coisa. Dica! No próximo dia 30, é comemorado o dia da merendeira escolar. Ó, antes de mais nada... As comemora das tias... Eu lembro da tia Bertolina, da tia Lúcia, da tia baixinha. Todas essas fizeram parte aí do período de escola. Um beijo pra vocês. Ó, outro beijo pra vocês. Eu não esqueço da boia e era a boia da dor. Pois é, quem nunca, olha só, quem é que nunca chegou lá na tia do lanche? E esse sentimento só é pra quem estudou na escola pública. Sim! Porque quem estudou na escola particular não teve essa oportunidade de entrar na fila. Ah, de pedir e repetir. De ir e repetir. Você sabe o que eu fazia? Eu ia com uma blusa de frio, certo? Aí eu ia lá, pegava o meu lanche e comia. De repente eu tirava a blusa... Olha! Ficar igual todo mundo que é uniforme, né, gente? Olha, Mari, veja. Aí eu ia lá, comia de novo, eu chegava na sala e falava assim, Israel, você vai comer hoje? Aí você falava assim, não, Mari. Eu falava, vai lá pegar pra mim então, porque daí se eu for ela vai ver minha carinha, ela vai lembrar. Muito bem, dona Mari. Foi pensando nessas mulheres mais conhecidas como as abençoadas cozinheiras, foi que preparamos uma reportagem especial? Isso mesmo. Roda o beijo. Esse é o horário que Andréia sai de casa para preparar uma das coisas que os alunos mais gostam, a merenda. Esse trajeto ela já faz há 12 anos para entregar o lanche feito com muito amor e carinho na Escola Estadual José Ferreira. Eu sempre gostei muito de cozinha e eu tinha feito um curso, cabeleireira, trabalhava, mas não gostava da profissão. Então eu resolvi fazer uma coisa nova. Aí eu fui trabalhar numa fábrica e amei trabalhar com cozinha, eu adoro, mexer com temperos, né? E o que aconteceu? Eu fui trabalhar no município, contratada, mas eu queria ser muito concursada, então eu tentei até que consegui fazer o concurso para o Estado. E estou aqui. Assim como toda profissão, sempre passamos por momentos desafiadores. Com a Andréia também não foi diferente. No início ela não sabia fazer todos os pratos. Mas tinha o apoio de uma pessoa muito especial. É difícil começar, né? Mas aqui quando eu comecei tinha uma senhorinha que já trabalhava, já aposentou, a dona Sônia. E ela me orientava muito, ensinava, ela gostava de ensinar. Então eu sempre gostei de aprender, né? Doze anos servindo lanche para essa meninada. Preparar a merenda todos os dias não faz com que Andréia apenas receba o salário no começo do mês, mas também o carinho e o respeito dos alunos. Eu fiz aniversário dia 17 de outubro agora e as crianças da escola todas vieram cantar parabéns para mim. Foi muito lindo. Ah, é muito bonito mesmo. Isso é uma sensação de reconhecimento, né Andréia? Ah, sim. Nossa, fiquei muito feliz porque nem eu sabia que era tão amada aqui dentro assim. Eu queria que você que está aí do outro lado da telinha pudesse sentir esse cheiro de merenda que está aqui neste momento. A Andréia já está aqui servindo todos os pratinhos e ó, até eu ganhei o meu, viu? Ana Clara Almeida da Silva tem 17 anos e está no primeiro ano do ensino médio. Tem 12 anos que ela estuda na escola José Ferreira e fala com propriedade a respeito da merenda. Com o tempo ela veio melhorando, né? Que começou a vir mais legumes e começou a dar uma diferenciada nos pratos. Aí até que foi indo. Certo, hoje quem faz a comida para vocês é a Andréia. É gostosa a merenda dela? Ah, é boa. Ela manja na cozinha. Boa. Você é o tipo de aluna que pede, repite ou não? Ah, eu sou. Eu sou, eu peço para ir buscar para mim. Eu sou dessas. Seus amigos que não querem comer, você já pergunta e pede para eles pegarem para você. Sou, eu sou dessas. Robson Kaique tem 16 anos e está no nono ano. Ele fala sobre a importância do lanche no seu dia a dia. Bom, eu acho que para ter uma boa educação precisa estar bem alimentado, para funcionar bem e o corpo também. Eu acho que isso é muito importante. Qual que é seu lanche preferido? O lanche preferido? Acho que é lasanha, hein? E representando todas as merendeiras, Andréia deixa um recadinho. Eu quero dar meu parabéns para todas elas que aguentam tudo isso que a gente aguenta no dia a dia, né? E conseguem ser felizes e passar muita alegria para as crianças, para todo mundo. E levar a merenda na mesa das crianças. E levar a merenda para as crianças todos os dias com muito amor e carinho. E levar a merenda para as crianças todos os dias com muito amor e carinho. E levar a merenda para as crianças todos os dias com muito amor e carinho. E levar a merenda para as crianças todos os dias com muito amor e carinho. E levar a merenda para as crianças todos os dias com muito amor e carinho. E levar a merenda para as crianças todos os dias com muito amor e carinho. E levar a merenda para as crianças todos os dias com muito amor e carinho. Obrigado.